Voltou pro BDZ, caralho! Puta, vocês estavam com saudade, né? Eu também estava. É, eu estava com saudade. Eu vou pentear ele. Pra todo mundo ficar feliz aí que voltou o BDZ. O BDZ não acabou. Fala das milhões de mensagens que você recebeu. Recebi milhões de mensagens, meu Deus do céu. Gabriela está aqui hoje. Oi, gente! Nossa, que saudade da Gabriela. Ah, está de volta. Está de volta. Steve está de volta. O BDZ está de volta, caralho! Luiz Cavacho. Tenho um amigo chamado Vite. Estávamos assistindo uma luta de boxe. Ele me perguntou, quem que é esse lutador? Aí eu respondi, ah, é o Popó, Vite. Nunca mais eu vou dormir. 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 Ha, ha, ha. Matthews Santana Hashtag Benezueira O que vem depois do 999 No time do Spurs Marcos Eduardo Hashtag Benezueira Tinha um amigo chamado Larde Um dia ele me pediu pra eu ler um livro No outro dia eu perguntei se eu tinha lido Então eu respondi Li Larde Henry Santos Davi Hashtag Benezueira Sabe qual é o time mais poderoso da NBA? O Chicago Majin Bulls Você sabe o que é Majin Bull? Ele é um dos vilões Mais poderosos do DBZ Que é o Dragon Ball Z A gente tá no BDZ Que é o basquete da zoeira Então fiquem ligados Entendeu? E aí tem um episódio Que é muito bom Ele transformava as peçonhinhas em chocolate E ele comia as peçonhinhas Porque ele tinha a mentalidade de criança Então ele transformava todo mundo em chocolate E comia Aí tem um episódio que começa Sempre no início ele falava o título Goku vs Frieza Aí tinha um que era assim Aí aparecia assim Vou te comer Vídeo dos chuazeiros E para isso Ela Não, eu não vou narrar Não, você não precisa narrar Ah, meu Deus Tá vendo? Ela já reclama Antes de entrar no programa Saudades Eu estava mesmo com saudades de você Eu trouxe você aqui Porque ter um último vídeo É muito bom Eu quero ver sua emoção Vídeo dos chuazeiros Começando com ArrobaSandroFilho Ele ali, ó Mandou atrás da piscina Olha só essa bola Que foda Mandou muito ArrobaKalimeRolemos Olha essa enterrada Que cravada maravilhosa Ah, Jones JonesGaradachones Ó, na partidinha Mandando de três JonesGaradachones ArrobaKalMacDo Olha isso Olha que genial Que animal Mas olha esse último Agora, Gabriela Foda que pariu ArrobaFlavinhoFSilva Ah, que linda Melissa, cinco anos Dando uma cravada Esses foram os vídeos Do último mês De algum mês Porque não foi Da última semana Se você quiser aparecer aqui No próximo BDZ Hashtag BDZoeira Lá no Twitter ArrobaKanalXua Momento dos salvos Vou deixar só um salve aqui Pro Toloco Então Ele falou que se sair vídeo amanhã Não saiu vídeo Saiu vídeo depois De uma porrada de tempo Fala que o Mikeias Ramos Mandou um beijo Para a Fábia Ramos Que é a minha mãe Então um beijo Pra Fábia Ramos Que é mãe Do Mikeias Ramos Beleza O salve Tá salvado E agora Pra você que tava na expectativa Chegou o grande momento Vamos anunciar os vencedores Da camisa do Westbrook E do boné Do Golden State Por favor Vamos ao vencedor Da camiseta do Westbrook Vocês mandaram Diversos memes Eu vou falar Parabéns Estavam sensacionais Foi difícil Pra cacete Escolher um Não foi fácil Passou por um júri Nossa Milhares de pessoas analisaram Eu Carol Gabriela Não Mas falando sério Foi muito legal mesmo A gente fica muito feliz Quando vocês participam Sem mais delongas Vamos Ao vencedor Este aqui Underline Enzo Underline Varela Parabéns Enzo Foi muito boa Sua criatividade Você mandou aqui Se não pode vencê-lo Parabéns A gente vai entrar em contato Fica tranquilo Essa camiseta é sua Tá Agora Ao campeão Tinha que deixar lá nos comentários Por que seu time era campeão E marcar três amigos Lá no Instagram Se você falar assim Nossa eu sabia de nada Sabe por quê? Porque você não tá inscrito no canal E porque você não segue As outras redes sociais Então siga as outras redes sociais Beleza? Vai lá Não perde tempo Quem ganhou este boleto Campeão foi Vini Goco O Vini marcou O Paulo Dourado O Pedro Cox E o Pedro Rocha Ele falou Meu time é tal campeão De ninguém Porque temos o melhor time Tendo a participação Do melhor armador De todos os tempos Que acerta a cesta De qualquer lugar da quadra Ele deve ter uma fábrica De protetor vocal É isso mesmo Deve ser mesmo O melhor defensor De todos os tempos Que até conseguiu meter O tipo o Dumbledore Sem contar pontos Como de bola Rebote Assistência O armador Que não é uma de três Tem a melhor formiga do mundo Do Ant Tendo a piada Tendo a piada Tendo a piada Tendo a piada Mas é muito boa Parabéns Vini Se você quiser Vamos entrar em contato Via Instagram Vai ser a Dona Gabriela Se você quer participar Você fala assim Nossa Por que eu não ganhei Esse boné Por que eu não ganhei Não consegui participar E tudo mais É porque você Deixar ligado Então fique ligado Siga as nossas redes Sociais Fique ligado Até o fim do vídeo Porque no fim do vídeo A gente pode falar Coisa legal É isso aí Se inscreva Se você é novo Deixe seus comentários Deixe seu like Você cachorrazeiro sempre fortalece Vamos deixar aqui nos comentários Uma porrada de piada Porque o BDZ está voltando Semana que vem A gente tem chubagem É eu prometo E eu cumpro Steve Acabou a NBA agora Acabou a temporada Só outubro agora Agora o pessoal Está Summer League O Jorginho está lá Sabia O Jorginho foi para o Houston Não sei se você está sabendo Eu vou passar umas atualizações Para você E o Paul George Foi para o Oklahoma Já chegou lá Galera Nossa No aeroporto Foi maravilhoso Estava bonito para caramba Foi tudo isso aí E agora Tem um cara chamado Lonzo Ball Está me andando bem também Vamos ver o que vai acontecer Com ele aí Tem o Nenê também Que renovou com o Houston O Houston O Houston Felício renovou Com o Chicago Bus Agora a gente vai para Chicago Caralho A gente vai para Chicago E Felício Vamos para Chicago Então o Cristiano é Felício Fechou Está liberado a casa aí Nenê Daqui a pouco Depois de Chicago A gente vai para Houston Para dar uma passadinha no Nenê Aí a gente aproveita A visita o Jorginho também Que está ali do ladinho Vizinhos Aí a gente sobe ali para Toronto Dá uma passadinha ali A gente passa ali na casa do Caboclo Passa ali na casa do bebê também Aí a gente fala assim Nossa Se alguém quiser mais fechar com o NBA Aí Algum outro atleta Quiser fechar aí Algum brasileiro Pode ir para lá Cara Estamos tranquilos Tendo uma casinha lá Espacinho E comida Porque a gente come pra caralho Se tem uma coisa que a gente sabe fazer Com eficiência É alimentação Assista o desafio de basquete Que está aqui Deixa eu ficar aqui embaixo No quadradinho Ok Aí Ok Ok Ok